Subo Serra Subo Serra Subo Serra Subo Serra Pedir adeus o meu cantinho sossegado Juro que eu estou cansado de viver assim sozinho Ter minha casa, meu amor e meu filhinho O mundo é grande e terá outro caminho Que vale a vida sem um pouco de carinho O mundo é grande e terá outro caminho